Oi gente, esse vídeo é um vídeo de aniversário, na verdade é um vídeo de aniversário rápido, tipo fast aniversário. Esse aniversário foi bem diferente dos outros, geralmente eu tenho aí 45 dias para preparar os aniversários, mas a gente está se arrumando para viajar, uma viagem longa, não só em termos de tempo que a gente vai ficar fora, a gente não tem a menor ideia de quando vai voltar e se vai voltar, a gente depois tem outra viagem, e é uma viagem também longa em termos de tempo de viagem mesmo, é uma viagem internacional, mas eu vou contar mais sobre a viagem nos próximos vídeos, vai ter vários vídeos sobre isso. Então por causa dessa preparação, de toda a documentação das crianças para viajar, eu não tive tempo, na verdade a gente nem tinha decidido se a gente ia fazer mesmo a festa dela aqui, da Alice, que está fazendo dois aninhos, a gente achou que não ia fazer, não ia dar tempo, mas aí acabamos decidindo em fazer, só que eu só tive 15 dias para fazer a preparação, então foi muito rápido, não fiz nem um terço do que geralmente eu costumo fazer, e é lógico, nesses 15 dias eu não fiz só isso, ainda continuou a preparação da viagem, a correria de tudo, então assim, foram 15 dias, mas não foram 15 dias assim completos para fazer a decoração, né? Então, mas assim, deu para fazer uma coisinha ou outra, deu para fazer um teminha, e o que eu puder ajudar aí nas mães que também não tem tempo, e que também quer fazer um aniversário rápido e mais simples e mais, né? Está aí por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá gente? Então o tema é panda, a Alice vai fazer dois aninhos, a gente escolheu panda porque a gente vive chamando ela de pandinha, então o aniversarinho dela de dois anos vai ser de panda, tá gente? Eu vou começar com essa árvore, porque ela está, é mais chata assim de ficar segurando, eu estou segurando ela faz um tempão. Bem, vocês me conhecem aí dos outros aniversários, eu sempre faço essas arvorinhas secas, essa árvore é a mesma que eu fiz do aniversário da Frozen, da minha filha de 4 anos, é o mesmo esquema, eu sempre uso essas árvores para praticamente todos os aniversários, tá? É um pote que eu encapei de papel, não, não é papel, isso aqui é... Enfim, você pode fazer na verdade de qualquer maneira, encapar de branco, eu pus aqui, eu fiz com argila, eu no vídeo do Frozen eu estou explicando bem como é que eu faço essa árvore, tá gente? Eu vou deixar até o vídeo do Frozen aqui embaixo. E é a mesma árvore que eu guardo, tá? E pintei de branco, só que dessa vez eu coloquei umas florzinhas rosas, ó. Eu fiz umas florzinhas rosas com papel seda, não sei se dá para ver, o sol está meio estranho, ó. Mas eu fiz com papel seda, bem pratiquinho, gente, o mesmo papel do pompom eu usei, tá? E colei, e a árvore ficou tipo uma árvore daquela cerejeira, sabe, ó. Agora que esteja dando para ver aqui. Eu coloquei vários, não coloquei muito, mas coloquei algumas só para dar aí a ideia. Talvez agora à noite, a festinha dela é amanhã, talvez agora à noite eu ainda faça mais umas florzinhas e colhe nela, tá? No final do vídeo vai ter a foto da festa mesmo. Então tá aí, eu fiz duas dessa. Eu usei as mesmas duas que eu usei no aniversário da Elisa, tá gente? E a florzinha é super fácil de fazer, eu usei papel seda, na verdade eu tinha visto no Instagram, só que o do Instagram estava muito estranho para fazer a flor, sabe? E daí eu inventei um outro jeito de fazer. Eu coloquei, eu usei papel, deixa eu colocar ele embaixo, só um minuto. Eu cortei papel seda em tira, aí a tirinha eu coloquei, eu fiz tipo do lado do outro, do lado do outro, sabe? Tipo leque. E daí quando fechou eu cortei em ângulo, assim, tipo num arco, sabe? E daí abri, aí ficou tudo arquinho assim, aí eu fui juntando com o dedo mesmo e fui fazendo esse shapezinho, essa forma de flor, tá? E ficou desse jeito. Ai, aqui vocês estão vendo e vão vendo as fotos, tá gente? Ó. Tá? Então essa é a cerejeira. Ai, outra coisa que eu fiz. Gente, outra coisa. Esse aniversário eu quis revolucionar. Como se eu já não tivesse coisa para pensar, né? Eu quis revolucionar e não quis usar nada, eu agora estou nessa fase de não usar nada de plástico. Eu quis fazer só coisas reutilizáveis e coisas de papel e coisas assim, fora plástico, sabe? Eu estou numa vibe assim, não plástico no mundo, diminuir os plásticos do mundo. Então eu não quero usar mais nem festa de aniversário, copinho de plástico, garfinho de plástico, nada de plástico. Então assim, esse aniversário eu procurei não fazer nada de plástico. Vocês sabem que eu faço essas caixas, né? Para colocar na mesa, tá? Então eu encapei com papel comum desse de... Tipo papel de presente. Ó, branco. Esse aqui é branco. Esse aqui é a maior, a caixa maior que eu fiz, tá? Eu fiz de branco. Ai eu fiz uma outra caixa ali em cima que eu já tiro para vocês verem preta, tá? E daí aqui eu fiz com aquele rolo de papel, aquele papel que se usa na cozinha, gente. Aquele rolo de papel, sabe? Que se usa na cozinha. Então. Ai eu encapei com papel verde para fazer tipo um... Eu quis dar aí uma impressão porque o panda vive com aquelas coisinhas verdes, né? E aí eu volto. Então eu fiz aí um verdinho, colei na caixa. Isso aqui eu imprimi. Imprimi em papel... Não sulfite, o papel é um pouco mais grosso que o sulfite. Eu fui lá na loja que imprime e pedi um papel mais grosso que o sulfite. Aí eu colei, tá? Então aqui eu fiz dois. Ah, depois eu vou mostrar a outra caixa para vocês. Reutilizei garrafa. A garrafa eu coloquei... Eu colei uns... Os cabinhos que eu já tinha aqui. Tá vendo esses cabinhos de madeira? Para também dar um aspecto meio... Japonês. Meio panda japonês. E daí colei também um pandinha. Esses aqui, gente, essa garrafinha, eu vou usar para colar uma... Para colar... Para colocar umas plantinhas que tem aqui perto de casa. Tem um lugar enorme com umas plantinhas assim, bem a cara de panda, sabe? Vocês vão ver nas fotos como é que ficou. Tá? Então isso aqui eu vou pôr as plantinhas aqui. Os verdinhos é tipo uns galhinhos, assim, sabe? Tipo um bambuzinho, sabe? Só que com um verdinho. Então a gente vai encher essas garrafinhas com isso. Essa aqui eu fiz... Três garrafinhas. É, três garrafas, tá? Como é uma festa que eu não quero usar plástico, ao invés de copo, eu decidi usar esse potinho aqui, que é um potinho de molho. Eu uso esse molho o tempo inteiro. Para vocês terem ideia do quanto eu uso o tempo inteiro, tem 30 potes desse que eu consegui pegar das minhas coisas que eu guardo. Então lavei, higienizei tudo. Imprimi no papel... Isso aqui eu imprimi, tirei da internet, imprimi no papel adesivo e colei em cada potinho. Tá? Gente, só me dá um tempinho que eu vou pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Só um momento. Nesse copinho, gente, isso aqui vai ser o copo, tá? Então como eu não vou usar copo de plástico, eu fiz isso com esses potinhos, tá? De vidro. E daí aqui eu colei com papel adesivo, tá? Cortei e colei papel adesivo. Aí eu fiz uns canudinhos. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Para colocar... Ai, os canudinhos não estão aqui, então. Espera aí. Eu vou tirar tudo. Eu fiz uns canudinhos, eu comprei canudinho de papel. Tá, gente? Aí eu imprimi... Também achei na internet um negocinho de panda. Aí eu imprimi esses negocinhos de panda da internet. E colei tipo uma bandeirinha no canudinho. Tá? Deixou, ó. Assim. Tá vendo? É tipo uma bandeirinha de panda, ó. Esse é o canudinho de papel, tá? E esse aqui eu peguei na internet. Imprimi, cortei. É tipo uma faixinha, ó. E daí colei com cola mesmo no canudinho. Então vai ficar... Vai ficar assim. Ó. Tá? Esse aí é para beber. Ao invés do... Do copo normal de... De plástico, tá? É... Fiz topper também com o mesmo... O mesmo canudinho. Cortei no meio. Esse aqui também é uma imagem que eu tirei da internet. Cortei. Colei. E esse é o topper do cupcake. Que eu vou fazer cupcake também. Essa imagem eu tirei da internet também. Pus lá. Panda. É... Party panda. Panda party. Aí pus lá em imagens e apareceu um monte de coisinhas pra... É assim que eu faço as buscas no Google, tá, gente? É... Outra coisa. Essas... Comprei dessas... Porque eu vou fazer o brigadeiro e o beijinho também, sabe? Eu vou fazer o cupcake, brigadeiro e beijinho. Não vai dar tempo de fazer mais coisas além disso, como geralmente eu faço. Mas... Enfim. Fazer brigadeiro, beijinho e cupcake. É... Esse aqui é uma forminha preta. E esse pandinho eu também tirei da internet. Imprimi. Cortei. E colei na forminha. Tá vendo? Então essa é a forminha que vai ficar pro brigadeiro e pro beijinho, ó. Daí eu colei uma pandinha aqui. Não sei se dá pra ver. Que esse sol ele tá aqui, mas quando eu quero que ele... Que ele fique ali pra vocês verem... Aí, ó. Deu. Agora deu. Ó. Dá pra ver bem, né? Então eu colei, tá? Com cola comum. Internet. Imprimi e colei nessas forminhas, tá? E eu fiz de um monte daí, né? Tudo preto. E também fiz com o rosinha que eu já tinha aqui em casa. Que é esse rosinha de bolinha. Fiz a mesma coisa. Mas daí com pandinha menino. Ó. Deixa eu sair aqui. Que daí ele dá um zoom bacana, ó. Fiz no mesmo esquema. Colei, tá? O que mais? Aí eu fiz uma bandeirinha básica com papel seda, seda branco. Aí isso aqui também é aquele que eu colei no mesmo que eu colei no copo, tá? Imprimi em papel adesivo e colei. Fiz umas bandeirinhas. Essa aqui eu não sei aonde eu vou pôr. Fiz e depois na hora da festa eu vejo aonde eu pôr. Gente, eu não achei garfinho de madeira. Comprei uma espátula. Não sei se as pessoas vão gostar, mas assim, vão gostar. É tudo por um mundo melhor, né? Gente, não é garfinho. É uma espátula, ó. De madeira. Aí eu colei umas bolinhas pretas. Ó. Mas o ideal é que vocês comprem garfinho de madeira. Mas é que realmente eu não achei. Eu li em todos os lugares e não encontrei. Mas o ideal é que vocês comprem garfinho de madeira, não de plástico. Eu só achei de plástico aqui, mas eu me recusei a comprar. Então é uma espátula. É igual a gente vai fazer ali na churrasqueira. Vamos fazer uns hambúrgueres. Tipo, vamos fazer uma hamburgueria, assim. Tipo, um monte de comida com hambúrguer e batata frita. Aí depois o aniversarinho ali nos doces, né? A gente vai preparar o aniversarinho numa mesinha de doce. Então, quem não gostar da espátula ainda vai ter o garfinho da janta ali. Vai ser tipo uma janta que vão poder comer, né? E é garfo de verdade daí, né? Não é garfo de plástico. Enfim, gente. Deixa eu ver se o daqui eu mostrei. Ah, quando eu fui comprar as coisas, eu encontrei algumas coisinhas já prontas de panda. Esse aqui eu comprei pronto. É um feliz aniversário. Ó. É um feliz aniversário que eu comprei já pronto. Tá? Esse aqui eu acho que eu vou pôr na parede, possivelmente. Ó, é um feliz aniversário. Vocês vão ver na foto como ficou, tá? Eu já preparei ele pra amanhã cortar... É, pra amanhã pendurar. E aqui, se eu não me engano, tá escrito panda. É, acho que tá escrito panda. Ah, não. Aqui, ah, aqui é o feliz. E ali é o aniversário. É, aqui é o feliz e ali é o aniversário. Tá. Então esse aqui eu comprei pronto. Na loja. Eu nem sabia que tinha coisa de panda. Fui lá só pra comprar mesmo a espátula, enfim. A vela. Aí acabei achando coisa de panda. Comprei esses pratinhos de papel. Só papel, tá gente? Comprei só pratinho de papel. Esses três tipos. Tanto de bolinha preta, como esse aqui, ó. Que é branco, com bolinha bem pequenininha, preta e uma bordinha. Eu comprei esse de papel guardanapo. E comprei esses aqui maiores também. Pra colocar docinho na mesa, tá gente? Esse aqui eu já tinha. Que é aqueles, né, coisinha de três, assim. Que você põe. Um branco e o preto eu já tinha. Não sei se eu vou usar, né gente? Mas eu pus aqui pra... Na hora de montar a mesa. Esse copo eu sempre... Eu sempre uso nos aniversários. Acabo usando. Aqui dentro tem uns... Uns plastiquinhos que eu vou pôr no docinho. Geralmente esse copo aqui eu coloco os... Os garfinhos, né, nesse copo aqui. É um copo que eu comprei de acrílico. Agora tem... Tá com essa fita. Mas geralmente eu uso pra colocar os garfinhos. No caso as espátulas, né, que vai ser. Vamos ver se o povo não vai ficar bravo. É... Os docinhos eu comprei esse aqui preto e branco. Ó. Tá vendo? Pra fazer os docinhos. Aí os plastiquinhos também preto e branco. Tá, gente? Aí a sainha do cupcake. Eu comprei verde. Tem verde e preta. Não sei qual que eu vou usar, tá? No final do vídeo vai ter foto do que eu usei, do que eu não usei. Vocês vão ver. Bem, TNT é básico, né? Eu tenho aqui o rosa. Ai, eu vou pegar aqui pra vocês, porque eu não vou puxar. É que aqui tá todos os copos. Mas ó, TNT básico. Rosa, branco e lilás eu tenho. Também não sei como é que eu vou fazer. Na hora eu vou enfeitar mesmo. É... Pum, pum. Infelizmente não vai ter. Eu sempre sou a favor de ter balão de hélio. Balão de hélio eu sempre uso em todas as festas. Eu ia usar nessa. Já tava planejando comprar um panda super bonito. Porém, aqui na minha cidade, sábado, dia 8, também é feriado. E não me dei conta. Eu só me dei conta hoje. O aniversário é dia 9, domingo. E eu só me dei conta que é feriado hoje. Hoje. Dia 8. E o balão de hélio você tem que comprar um dia antes, gente. No máximo dois dias antes. Só que sexta também era feriado, 7 de setembro. Então acabei não conseguindo comprar o balão de hélio. Mas eu sou super a favor de balão de hélio, sabe, gente? Às vezes você compra dois balões de hélio. Um pra ficar em cada ponta já dá um visu bem bacana. Eu acabei daí fazendo mais pompom do que eu planejei fazer. Tô fazendo mais porque realmente não vai ter balão de hélio. E eu fiquei meio triste por causa disso. E daí deixa eu mostrar mais essa... Oi, linda. Não mexe. Ah, ele se acordou. Essa aqui é uma caixa preta. Fique, cuidado. Essa aqui é uma caixa preta. Daí é o mesmo esquema da caixa branca ali que eu mostrei. E só que ela é pretinha, né? Eu fiz a mesma coisa. Aqui eu vou colocar ela de um jeito que não apareça, tá, gente? Mas, enfim, é uma caixa preta com pandinha do mesmo jeito. Gente, teve até um pessoal, agora que eu lembrei. Teve um pessoal que falou das caixas. Nossa, mas essas caixas e não sei o quê. Gente, os meus vídeos... Assim, eu não faço isso profissionalmente, entendeu? Eu faço pros meus filhos, pra um aniversário, assim, em família. Então, assim, nem desejo fazer isso profissionalmente, de um jeito profissional. Sabe? Não é a minha intenção. Então, gente, se vocês querem fazer umas caixas mais profissionais, uns negócios mais bem acabados, tal, 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 eu dou super apoio, assim. Eu, na verdade, só dou a ideia aqui nos meus vídeos. Ele é só uma ideia do que eu tô fazendo. Se vocês olham a ideia, acham bacana, querem fazer, fazer melhor ainda, nossa, super apoio se fizer melhor, entendeu? Super vou gostar. Se vocês olham a ideia e falam que é uma merda, nossa, que ideia ruim, pelo menos eu ajudei, né, a mostrar algo que vocês não vão fazer, entende? Então, assim, de qualquer maneira, né, eu tenho a impressão que eu ajudo de alguma forma, sendo ela o que fazer ou o que não fazer, entendeu? Então, gente, e se vocês acham que faz melhor, nossa, eu super dou apoio, quer fazer uma caixa mais bem acabada. Daqui teve umas meninas que falaram, ah, mas essa caixa tá mal acabada. Beleza, faz e faz mais legal, entendeu? Eu sou a ideia, tá, gente? Então é isso. No final do vídeo, então, vai ter as fotos, as fotinhas do aniversário mesmo, que vai ser amanhã. Como eu tinha explicado, vai ser tipo um hambúrguer, assim, que a gente vai dar antes, com batata frita e tal, e daí no final vai ser a mesinha dos doces, que é a mesinha do aniversário mesmo, tá, gente? Eu vou tirar foto de tudo, então, o bolo é bem legal, o bolo eu mandei fazer, como eu sempre mando fazer, né, mais profissional, assim, a minha prima faz bolo maravilhosos e deliciosos. Então, como a festa já é rápida e não tem tanta coisa, eu não fiz tanta coisa, o bolo tá caprichado, o bolo tá bem bonito. Então eu vou tirar foto pra vocês verem, tá? É isso, gente, é uma feste-festa, tá? Mas espero ter ajudado em alguma coisa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!